Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, dezembro chegou e com ele o Natal E eu tinha que trazer pra vocês aqui uma série de receitinhas natalinas E já começando aqui, a primeira receitinha dessa série Receitas de Natal será uma sobremesa pavê de morango Gente, olha só que maravilha Além de ser uma sobremesa muito bonita e apresentável pra você fazer Pra compor sua mesa natalina Fica uma delícia e é super fácil de fazer Uma receita rápida, fácil e gostosa Quer aprender a fazer? Fica aqui comigo até o final do vídeo Mas antes eu quero pedir você que tá aí me assistindo Pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Pra deixar também o seu joinha Assim eu vou saber se você tá gostando das receitas que eu posto aqui E também vou fazer com que essas receitinhas aqui sejam entregues a mais pessoas Tá bom gente? Então fiquem atentos aí na descrição do vídeo Que lá eu vou deixar tudo anotado, os ingredientes certinhos Vou tá falando no vídeo também, mas eu vou deixar anotado, tá bom? Qualquer dúvida deixe nos comentários E se você já gostou da cara dessa receita Olha gente que receita maravilhosa Só de olhar da água na boca Já aproveita e já compartilha aí com o amigo, com a família Pra já ir assistindo o vídeo Já salva a receita, tá? Pra deixar salvo aí pra você já fazer no Natal E não perder tempo aí em cima da hora procurando por receita Essa é maravilhosa Então bora lá, vem aprender a fazer comigo Para o creme branco nós vamos estar usando aqui ó Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite 300ml de leite integral Uma xícara de leite em pó De preferência que seja de uma marca melhor Porque aí vai ficar mais gostoso Mas você pode usar o que for da sua preferência, tá? Uma colher de sopa de amido de milho Esses ingredientes ele vai ir pro fogo pra gente fazer o creme branco E logo mais eu vou estar mostrando pra vocês os ingredientes aí Que a gente vai usar na montagem Gente, aqui na panela eu vou colocar o leite Esse leite eu não vou colocar ele todo Vou deixar mais ou menos uns 50ml, tá vendo? Aí eu vou vir aqui com o amido E vou misturar Pra que não fique nenhum gruminho aí Na nova sobremesa Aí eu vou vir aqui E vou misturar esses dois ingredientes Depois de dissolver o amido aqui no leite A gente vai misturar com o restante Aí vamos vir aqui com o leite em pó Creme de leite E o leite condensado Mistura tudo com o fuê Ó, depois de misturar Vou ligar aqui o fogo Colocar em fogo médio Agora a gente vai mexendo aqui sem parar Pra não empelotar Até que nosso creme dê o ponto, tá? Quando dar o ponto eu vou estar mostrando aqui pra vocês Deixe sempre de fogo médio pra fogo baixo Pra não acontecer de queimar Ou de ficar empelotado Gente, olha aqui o ponto do nosso creme, ó Ele começou empelotando Tá vendo? Ó Aqui já tá no ponto certo Olha aí Ó Aqui quando ele esfriar Ele vai ficar mais firme ainda Eu já vou desligar aqui Pra ele não ficar muito duro, tá? Pra não ficar aquele creme muito duro Eu quero, na verdade, que ele fique bem cremoso Então vou desligar Vou reservar E já vamos começar ali Fazendo a montagem da nossa sobremesa Gente, esses aqui são os ingredientes Que a gente vai usar na montagem É, a gente vai estar usando aqui, ó Uma caixinha de creme de leite E 200 gramas de chocolate meio amargo Se você gostar do chocolate ao leite Pode ser também chocolate ao leite Eu tô usando meio amargo Porque, é Pra que não fique tão enjoativo, né? É, a gente vai estar derretendo aqui esse chocolate Misturando ao creme de leite Aqui eu tenho dois sachezinhos, né? Dois pacotinhos de bolacha maisena É, não vou estar usando os dois Mas vai ser mais ou menos um e meio E a quantidade dos ingredientes Eu vou estar deixando tudo anotado aí Na descrição do vídeo pra vocês Aqui os morangos Estou usando quatro bandejinhas É, esse daqui eu piquei, tá? Ele pequenininho assim Que a gente vai usar no meio, né? Ali na parte do recheio Pra fazer o pavê E esses aqui É, a gente Eu escolhi os mais bonitos Pra gente usar, né? Pra poder estar fazendo a montagem A finalização Do nosso pavê Pra que fique um pavê bem bonito aí Pra compor a mesa natalina Então vamos lá para o preparo Gente, pra fazer a montagem é muito simples No fundo dessa travessa de vidro Que inclusive a metragem O tamanho dela, né? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo Pra vocês Eu coloquei É, o nosso recheio, né? O nosso creme branco aí Que a gente fez Depois eu vim Molhando as bolachas Maisena no leite Usei mais ou menos Uns 200 ml de leite Pra molhar as bolachas E depois eu vim Com os morangos picados E assim eu fui intercalando Até finalizar É, a nossa receita Eu fiz duas camadas De morango picado Duas camadas De bolachas E, é, do creme branco Foram três, né? É, uma embaixo Uma no meio E uma em cima Pra finalizar E depois a gente vai vir Com o chocolate derretido Gente, essa é a etapa Que vocês viram Aqui agora O que a gente vai fazer? Eu vou levar pro congelador Por mais ou menos Uns 20 minutinhos Até esfriar um pouquinho Porque como vocês viram Eu utilizei o creme Ainda quente É, eu gosto de utilizar assim Porque depois que ele esfria Fica mais difícil Fazer a montagem Porque ele pega consistência Tá? E assim é bom Porque ele ajuda A amolecer a bolacha Não vai ficar aquela bolacha dura Vocês viram que eu tava Molhando também A bolacha e o leite, né? Então agora vou Enquanto eu derreto ali Faço o ganache Eu vou tá levando Aqui pro congelador De 15 a 20 minutinhos Aí depois eu volto Já ali com o chocolate Derretido, tá bom? Então já já eu volto Não saio daí Eu acabei de derreter Aqui o chocolate Tá? Leva aí no micro-ondas De 30 em 30 segundos Até derreter Quando derreter Vocês acrescentam Uma caixinha de creme de leite E esse aqui é o resultado Aqui a gente vai colocar ali Por cima Do nosso pavê Tá? Gente, olha só que ganache Maravilhosa Vamos cobrir aqui O nosso pavê E a câmera Deu uma desfocadinha Mas nada que atrapalhe Vocês entenderem O andamento da receita Tá bom? Quero aproveitar aqui E pedir você Que tá aí assistindo Pra dizer, né De que cidade e estado Você tá vendo esse vídeo Pra me deixar um coração E no seu comentário Terminando aqui De colocar o ganache A minha câmera Continua embaçada Mas vai dar Pra vocês entenderem Então dá pra vocês verem Que eu tô espalhando bem Esse ganache por cima E depois a gente vai Levar ele de volta Pra geladeira Gente, olha aí Cobri aqui com a ganache Agora eu vou levar Pra geladeira Vou deixar mais ou menos Umas 3 horas E aí eu volto aqui Finalizando com os morangos Pra gente deixar Essa sobremesa aqui Bem bonita, tá bom? Vamos lá, meu povo Pra finalização Isso que eu tô colocando Por cima do ganache É chocolate branco Tá bom? Se vocês não tiverem em casa Ou não quiserem usar Pode tá usando aí também As raspas de chocolate Meio amargo Pode tá usando granulado Pode deixar sem nada Só com a ganache mesmo Em seguida Eu vim cortando aí Os morangos ao meio Vou cortar no meio Porque aí rendia mais E também acho que Ficava mais bonito Aí fui finalizando Dessa forma aí Na lateral Da 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 forma, né? Coloquei assim Achei que não ficou tão legal E resolvi colocar Só esses Esses dois pedacinhos Os morangos por cima E esse aí Foi o resultado final Gente, achei que ficou lindo Tá? Aqui na mesa De Natal Vai chamar muito Atenção essa sobremesa Porque ela fica muito bonita E só de olhar Da água na boca Então vale super a pena Vocês fazerem aí Em casa Pra comer em qualquer Data E principalmente Agora que é o Natal Super combina também Pra fazer no Natal Ou nas festas aí De ano novo E eu tinha que mostrar Pra vocês Como que ela fica Por dentro Né, gente? Fica super cremosa Depois que ela fica geladinha Ela cria mais consistência Mas fica bem cremosa mesmo Olha só Que maravilha, gente Só façam na casa de vocês Vocês vão amar E além do mais Não fica nada enjoativo Ó Tenho certeza Que vocês não vão ficar Em apenas um pedaço Viram aí Que receitinha Fácil de fazer Que fica super cremosa E gostosa Gente, vocês precisam Fazer essa sobremesa Pavê de morango Confesso que eu me surpreendi Porque foi uma das sobremesas Mais gostosas Que eu já fiz E que vocês precisam Fazer na casa de vocês Então se você ainda Não deixou A receitinha salva Já dá o seu joinha aí Pra deixar o vídeo salvo Pra você fazer Essa sobremesa Pra compor A sua mesa natalina Você pode estar fazendo também Pra Essa sobremesa Pra o ano novo Que super combina também E é isso, meu povo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Os ingredientes Eu falei Mas tá tudo na descrição Do vídeo também Se você fazer Claro que vocês vão fazer, né Tira uma foto Posta lá nos stories Instagram E marca no Instagram Da Bonsesia Que eu vou amar Ver vocês reproduzindo As receitinhas E também me conta Nos comentários O que vocês acharam Da receita E é isso Vou finalizando Mais um vídeo por aqui A todos vocês Que estão me assistindo Muito obrigada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Olha, ó Passam, viu?